Música Oi, oi, gente! Os beijinhos de hoje vão para todos os baixinhos da sua majestade, a rainha Xuxa. Porque sim, hoje é vídeo dela! Final dos anos 80 e início dos anos 90, a Mimo lançou várias bonecas médias da Xuxa. Com o tema de Rapunzel, com o tema com looks que a Xuxa usava, vestia nos programas. E era muito bonitinha, muito mesmo. Meados dos anos 90, a Mimo já tinha terminado as suas negociações com a Xuxa. A Estrela lançou, então, em 1996, se eu não me engano, duas bonecas com o mesmo corpo, a mesma cara, o mesmo tudo da Xuxa, daquela época da Mimo. Só que com looks mais atuais, atuantes. Olha, Estrela, vocês fizeram igualzinho. Xuxa, não é uma boneca? A boneca que eu vou mostrar hoje para vocês é uma boneca muito especial para mim. Porque, além de eu ter brincado muito com as bonecas da Estrela, essas médias, na minha infância, na verdade, já estava crescidinho, bem crescidinho. Já estava saindo da idade de brincar. E é aquela história que eu já contei para vocês, que eu tinha o boneco Nino e outras duas amigas tinham as bonecas da Xuxa. Cada uma tinha uma boneca diferente que foi lançada pela Estrela. Lembrando que só foram lançadas duas. Só que esta boneca, além de eu ter brincado com essa, essa que eu vou mostrar para vocês hoje, é a boneca especificamente que eu brincava na infância, que era da minha amiga. E ela é esta linda aqui, gente. Eu amo essa boneca, gente. Eu amo, eu amo, eu amo. Como eu falei para vocês, ela é igual. Igual. A boneca da Mimo. Igual. Só que num look diferente, né? A minha está incompleta, falta a boina, que vem junto com ela. E os brincos, por que que ela está incompleta? A boina, não sei que fim deu, o que que a minha amiga fez com ela. Enfim, não sei. Mas, os brincos, foi eu que tirei, tá? E esses brincos não dava para tirar. Então, quando a gente tentava tirar, acontecia isso. Metade do brinco ficava dentro da orelha e a outra metade ficava na nossa mão, sabe? Aquele momento triste, eu olhando para a minha amiga, assim. Que bosta. Quebrei o brinco da tua boneca. Elas têm o mesmo cabelo, as duas bonecas, com a franja e esse cabelo mais longo, né? Mais comprido e liso. O rostinho dela é idêntico ao da Mimo. Idêntico, idêntico, idêntico. Se vocês perceberem, tiverem aí para ver em casa ou olhar em imagens na internet, é muito parecida com as bonecas da Mimo. O corpo é o mesmo. Inclusive, tem uma boneca agora, que eu não lembro o nome, que é bem atual, que foi lançada pela Estrela, que tem esse mesmo corpo. É idêntico. Essa boneca vem com esses sapatinhos e esse meião amarelo. O legal é assim, ó. Quando a gente tira... É um pouco difícil. Quando a gente tira esse sapatinho... Será que eu consigo? A meia, ela não fecha no pezinho dela. Ela só é desbonito, assim, sabe? Ela ainda vem com... Esta sainha. Na verdade, isso daqui a gente tira. Isso daqui é como se fosse um vestido. E aqui ela tem uma bermuda vermelha. Essa boneca ainda vinha com o cabelo preso na metade. Tinha dois elásticos. Um elástico aqui e outro elástico na metade do cabelo. E assim como a chuchona, essa boneca quando deita... Ai, gente, isso é demais, né? Fecha o olhinho. Olha ali. Ai, que lindo! Não, e é muito engraçado. Porque tem um monte de gente que tem medo de boneca assim grande, né? Tem medo, não sei porquê. Se bem que tem boneca que me dá medo. Aquela amiguinha da estrela é uma boneca que eu tenho a sensação de que vai sair andando e vai fazer algum mal pra gente. Mas quando eu ganhei a chuchona, aquela outra boneca que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, fica aí a sugestão pra você assistir, eu... Ela veio muito suja. Muito suja. E eu tirei a roupa pra lavar e também lavei a boneca. Então eu botei a boneca no tanque e comecei a lavar. Só que como a boneca era muito grande, é muito grande, eu deixei ela deitada dentro do tanque. E o tanque é menor do que a boneca. E quando o Luiz chegou em casa e viu a boneca em cima do tanque, ele começou a, tipo, ficar desesperado. Gente, parece uma criança dentro do tanque. Bem louco. Gostaram de conhecer a boneca da Xuxa da Estrela? Fica aí a imagem também das duas bonecas pra você conhecer mais. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esta maravilhosa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar esse vídeo com todos os outros baixinhos pelo mundo afora. E se inscreve aqui no canal, baixinho lindo. Um beijo, tudo de bom e até semana que vem. E se inscreve aqui no canal? Obrigado.